A CPI de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres debateu nesta quinta-feira o relatório final do colegiado. São mais de 600 páginas e cerca de 40 depoimentos de especialistas, policiais civis e militares, representantes do Ministério Público e da Justiça, secretários estaduais e municipais, além de outros profissionais. Durante a reunião, os deputados destacaram o conteúdo rico e informativo do relatório que reúne dados estatísticos, depoimentos e proposições para o combate a esse tipo de crime. Várias sugestões foram apresentadas por cada parlamentar para aperfeiçoar ainda mais o texto final. Uma das propostas foi incluir campanhas informativas nas rádios e TVs para divulgar e alertar sobre os crimes cibernéticos contra as mulheres com o objetivo de evitar novos casos. Incluir no calendário oficial do Estado um dia dedicado à prevenção e combate. Também foi sugerido o fortalecimento das delegacias especiais de atendimento à mulher e dos núcleos de atendimento à mulher para melhor acolher as vítimas desse tipo de crime. De acordo com a deputada Zaidan, muitas dessas propostas podem ser transformadas em projetos de lei. A LERJ sai na vanguarda nesse tema dos crimes cibernéticos contra a mulher. E daqui nós tiramos vários projetos de lei que com certeza vão ser leis aprovadas e regulamentadas. Eu mesma propus hoje, a partir das audiências, mais três projetos de lei. O deputado Luiz Paulo também propôs, o deputado Tia Ju. Um principal é ampliar essa campanha, porque as pessoas hoje não têm consciência ainda, por ser um tema muito inovador, do que significa a crueldade de uma violência cibernética contra a mulher. A relatora da CPI, deputada Indy Armelal, destacou a importância do trabalho de toda a equipe e do resultado obtido em oito meses em que colheram os depoimentos. O time se debruçou, perdemos noites de sono, porque, como foi dito já que é tudo novo. Então a gente tem que tomar cuidado, como vai colocar, para não ser entendido de um jeito errado. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente não veio só com observações, mas para soluções para esses novos problemas que estão atingindo muitas pessoas, não só as mulheres, mas esse crime cibernético. Além de atingir de uma forma física, as pessoas também estão se suicidando. Então, assim, é um assunto muito delicado ainda. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que na próxima quinta-feira, os deputados que compõem a comissão voltam a se reunir para a aprovação do relatório final. Eu tenho convicção que nós vamos sair daqui com um diagnóstico robusto, com já propostas de lei que já seguem apresentadas por nós e que poderíamos, sem dúvida nenhuma, contribuir para esse debate que me parece inédito nas casas legislativas. Então, acho que a gente dá um passo à frente, produzindo esse diagnóstico, entendendo que essa CPI é uma consequência da CPI da violência contra a mulher, do feminicídio hoje, da violência cibernética. E eu tenho certeza que vamos ter um bom relatório, um diagnóstico robusto e muitas proposições que serão importantes de serem atendidas para enfrentar essa nova modalidade criminosa que não é simples e que é cruel. Para Marta Rocha, os 120 dias de trabalho da CPI produziram um relatório que pode servir também de exemplo para todo o país. Aprovado em sede do CPI, ele é encaminhado ao plenário, o plenário então fará a sua análise, e em seguida várias providências a serem adotadas. Não só da continuidade à análise dos projetos de lei que fazem parte do relatório, mas também de encaminhar proposições aos municípios, ao poder executivo, ao poder judiciário, ao poder legislativo federal. E acho que um trabalho que a gente pode desenvolver, e esse tem sido a minha fala, é utilizar as comissões temáticas para acompanhar a efetividade dessas proposições sugeridas no relatório final.